E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível e hoje galera, estou careca, né? Estou de volta aqui pra falar com vocês galera, depois que me perdi aqui, né? Na região das lâminas e das tesouras voadoras que levaram o meu cabelo. Mas galera, apesar de careca, eu tenho uma novidade que é bem cabeluda para você. Mentira galera, isso foi um trocadilho muito falsado, pior que eu pensei nele antes, não sei porquê. Muito ridículo, mas galera, o que importa aqui é que vamos sim galera, dizer uma novidade, como está no título aí desse vídeo. E a novidade galera, qual é? Primeira novidade é que sim, vamos fazer série galera, do Pokémon Verde Músicos, do Deserto. Amanhã já começa, olha só que bonito, que alegria, que felicidade, né galera? Mas também eu vou anunciar galera, uma mudança aqui no canal, que é a seguinte. A partir de agora galera, todo vídeo eu vou apresentar semi-pelado. Então, mentira, não tem nada a ver. Mas, vou mostrar galera aqui, já que eu falo umas coisas que até eu me desconcentro. Mas, eu vou galera, a partir de agora, trazer séries aqui no canal, as principais e um novo formato. Pelo menos começando com o Verde Músicos, vou tentar trazer um novo formato aqui, que é o seguinte. Eu vou gravar no dia galera, para publicar no dia seguinte. No Big Game, você já não fazia isso? Não, eu gravo com muita antecedência. Quem me acompanha aí há muito tempo, que está aí galera, os campeões que ainda estão aí assistindo o canal, durante todos esses anos, sabem que eu gravo com uma boa antecedência de vídeos. E é por isso que nunca faltou galera, não sei se nunca, 100% nunca, mas acredito que sim. Porque eu sempre conseguia, quando dava algum problema, algum imprevisto, tipo, faltou internet, quebrou computador, fiquei doente, tive que sair e fazer uma viagem. Eu sempre tinha vídeos gravados com antecedência. O que me permitia resolver esse problema, terminar esse imprevisto, fazer o que tinha de fazer. E depois, o canal continuar, seguir o normal, o vídeo saindo todo dia. Aí, quando eu volto, eu coloco as coisas em ordem, gravo alguns vídeos para compensar e tal. Mas vocês nunca percebem, porque justamente eu já tenho essa antecedência boa. Então, nunca deu um problema grande o suficiente, demorado o suficiente, um imprevisto demorado o suficiente, para alcançar, né, os meus vídeos gravados com antecedência. Que são realmente muitos, mais do que o youtuber normal, acredito. Não recorde, mas tipo, 3, 4 vídeos à frente, uma coisa assim. Talvez até mais algumas vezes. Por isso, galera, que tem essa vantagem. O que eu vou fazer agora com o Pokémon Verde Música? Qual é a minha ideia? Começando amanhã, galera, eu vou gravar o vídeo hoje, no dia que está saindo esse vídeo, provavelmente. O primeiro episódio de Pokémon Verde Musgo. E depois, no mesmo dia, galera, eu vou ver os comentários de vocês. E depois de ver os comentários, os primeiros, pelo menos nas primeiras horas, é que eu vou gravar o segundo vídeo. Ou seja, eu ganho duas coisas. Vocês ganham duas coisas com isso, né? Vocês ganham e eu também, de certa forma. Eu perco um pouco, mas também ganho, de certa forma. Que são as duas coisas. A primeira é... Tem mais vídeos, normalmente, que eu vou continuar gravando vídeos com antecedência, mas não da série principal mais. Então, eu vou manter os vídeos normais, com antecedência, sendo gravados. Mas vai ser, por enquanto, de Canto Black, que não vai mais ser a série principal. E depois de alguma outra coisa, talvez outros jogos, talvez vlogs. Mas coisas, né, galera, que não são tão recentes. Né, tão... do momento. Então, eu vou trazer esses vídeos extras. E o vídeo da série principal vai depender, galera, de se eu consigo ou não gravar naquele dia. Então, tem essa questão. O segundo ganho é que vocês vão ter, né, galera, a repercussão de vocês. Né, o feedback que vocês me dão atualizado para o vídeo seguinte. Por exemplo, alguém diz assim, no Big Gamer, você tem que passar naquele lugar. Aí, eu vou poder, galera, passar naquele lugar. Dessa vez, porque nós já vamos ter gravado três vídeos na frente. Vou estar gravando aquele vídeo depois de ver os comentários de vocês. Então, eu vou poder ter esse feedback imediato e fazer, seguir alguma das dicas de vocês. Perguntar alguma coisa no palpite. Fazer uma enquete que vocês preferem. E conseguir aplicar no episódio seguinte. Porque eu só gravarei depois, né, de terminar, de esperar os comentários que vocês vão me dar. O que isso vai gerar, galera, de forma necessária? Vai acontecer 100%. Vão ter dias que não vão ter vídeo. Porque eu não vou conseguir gravar por um imprevisto ou por outro. Até, às vezes, algum imprevisto cagado. De preguiça, Bela. O que acontece, né, galera? Porque tem dia que você não tá no dia. Então, talvez aconteça, galera. Aliás, vai acontecer. De alguns dias, talvez muitos, não terem vídeo. Porque eu vou, né, galera, tá nesse sistema aí, né, de não ter gravado. Quando você decidiu, não ter esse arquivo de vídeos pré-publicados. Então, vai não ser, galera. Quer dizer, será uma série não 100% regular. Portanto, você não pode esperar, necessariamente, todo dia um videozinho novo. Mas, se tudo der certo, na maioria dos dias vai ter série ainda. Não vai ser nem dia sim, nem dia não, nem nada específico. Mas, pode ter uma semana inteira com 100% de vídeo. Pode ter uma semana inteira sem vídeo nenhum. Isso eu espero que não aconteça. Mas, é possível. Mas, o mais provável é que tenha um, dois vídeos, dois dias. Aí, tem um terceiro vídeo que não... Um terceiro dia que não tenha. Sabe? Alguma coisa assim. Bem certa. Porque, como eu falei pra vocês, né, galera, vai depender dos imprevistos. Vai depender da disposição que eu tiver naquele dia. Então, esse sistema vai me dar, como eu já falei, né, galera, vai dar duas coisas. Mais vídeos. Porque eu vou continuar gravando outros vídeos com antecedência. E vai dar, né, galera, a possibilidade de ter esse feedback. E esse retorno aí de vocês nos comentários. Da opinião de vocês. Mais rápido. Então, conseguir aplicar, né, as dicas. As sugestões de vocês. Nos vídeos seguintes, de maneira mais adequada. A perca é que, talvez, a série principal do canal não tenha vídeos mais todo dia. Então, tem essa nova dinâmica aí. Que eu vou testar, galera, usando o Pokémon Verde Musgo. Pra ver se isso funciona de alguma forma. Ou se a gente volta logo ao modelo tradicional de sempre. Aí, antes desse canal. Do mesmo jeito. Maravilha. Essa é a minha ideia. É isso que eu vou colocar em prática. Se alguém tiver alguma dúvida. Caguei mentira. Coloca nos comentários. Que, provavelmente, eu responderei a dúvida de vocês. Se quiserem me dar alguma sugestão pra começar. O Pokémon Verde Musgo. Pode também deixar nos comentários. Eu sei que vocês querem que eu jogue no difícil. Porque vocês são assim. Eu nem... Na verdade, essa sugestão é até um tanto quanto óbvia. Mesmo que vocês não tivessem dito. Eu já saberia que vocês queriam isso. Porque vocês sempre querem, galera. Ver o YouTube se complicando. Nunca é pra... Ele faz assim, feliz e contente. Jogo fácil. Não. Pra sempre se estrepar um pouco. Eu sabia disso. Não precisava nem ter dito. Mas... Se alguém quiser, né. Galera, dá outra sugestão aí de começo. No Big Game eu faço alguma coisa. Pode colocar aí nos comentários. Que eu posso considerar. Não é o que eu vá fazer necessariamente. Eu vou pensar, galera. Eu vou colocar ali no bom senso. E vou avaliar se vale ou não a pena fazer também, né. Não vou virar o escravo, né, galera. Dá isso. Dá as vontades de vocês, né. Porque se for assim qualquer dia, eu tô pulando de uma ponte. Mas é isso. É isso, galera. Só um recadinho aqui pra dar. Espero que seja legal pra vocês. Espero que fique interessante. Se não ficar, a gente volta atrás. Né, galera. Se não ficar, as coisas explodem. Se não ficar, acontecem outras coisas. A gente dá um jeito. Ou não dá. Tudo tranquilo, galera. Nada de mais. Mas, por enquanto, eu vou tentar dessa forma. Maravilha. Vamos ver se fica interessante aí. Porque é bom dar uma... Né, galera. Depois de muitos anos pra dar uma melhoradinha aí no canal. Pelo menos uma agitadinha, né. No canal que está com 100% de conformismo faz muitos e muitos anos. Então, né, no beginning, a gente dá essa modificada e talvez algumas outras no futuro. Quem sabe? Sem prometer nada. Mas é isso que vamos tentar fazer por enquanto. Então, se tudo der certo, amanhã sai vídeo. Ou então não sai, né. Porque, como eu falei pra vocês, depende dos imprevistos. Vamos ver se vai ter imprevisto no primeiro dia. Imagina que beleza. Que começo. Maravilhoso. Abraço a todos. E fui, galera.